Então, pela terceira vez, o Vladimir Garbujo assume a Prefeitura de Sarandi, mas cada vez uma experiência nova, né? É, realmente, é a terceira vez que eu estou assumindo, oportunidade que o prefeito está dando para ele poder descansar também. E o importante é a confiança, né? A gente já executou esse trabalho por duas vezes, muito bem. E vamos, com certeza, nesses 30 dias, fazer a diferença, realizar as obras, dar continuidade nas obras e representar muito bem o nosso município. E a cidade pode esperar aí, com segurança, esse trabalho que você vai desempenhar junto à população de Sarandi, né? Com certeza, essa é a nossa obrigação, devolver aos nossos munícipes, em serviço, tudo aquilo que eles pagam de impostos. Então, nós queremos tratar da melhor forma possível, contribuinte, se precisar, pode vir, falar com o prefeito em exercício, que a gente vai atender com muito carinho. Serão 30 dias de trabalho como prefeito e a agenda, pelo que a gente percebeu, é bastante lotada de trabalho. Em março, vocês têm licitação dos viadutos, têm visita do governador para se programar, então tem muito trabalho aí pela frente. Sim, aqui sempre foi, é muito trabalho, mas a gente vai dar conta, com certeza, né, se você, o contribuinte queira vir aqui, de repente, se a gente não estiver, com certeza, a gente está visitando obra, acompanhando, fiscalizando, porque esse é o nosso papel, né, e vendo se realmente tudo está acontecendo da melhor forma possível. Vamos dizer assim, no passado era mais complicado, vamos dizer assim, um vice-prefeito assumir, porque a gente sabe que no passado o vice-prefeito sempre foi considerado, ah, o vice é aquela figura que só está ali, que às vezes entrou na campanha só para ajudar, já deixou de ser assim há muito tempo, a gente sabe, na maioria das cidades, em cidades como Copomaringá, como Marial, os vices são ativos, muitas vezes assumem até mesmo secretarias, né, e, portanto, fica muito mais fácil até mesmo assumir a cadeira de prefeito, porque tem conhecimento de tudo, né. É, o que acontece, em algumas eleições, se junta prefeito com vice por conveniência, por necessidade de aglutinar o maior número de votos. Agora, quando você junta prefeito e vice que tem o mesmo objetivo, o mesmo carinho pela cidade, é diferente, porque daí o trabalho acontece e o prefeito pode sair tranquilo, o vice não vai dar rasteira, não vai puxar o tapete do prefeito, vai dar continuidade no serviço, vai executar aquele programa que já foi comprometido desde o início da campanha. Então, aqui é assim, o prefeito confia, né, transmitiu o seu cargo hoje para mim e eu vou representá-lo muito bem nesses 30 dias novamente. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a população de Sarendi? Que a população realmente acredite no nosso trabalho, são muitas obras acontecendo, estamos fazendo uma nova história e, se precisar, aqui estaremos à disposição para atendê-los. Muito obrigada, senhor. Exatamente, a nossa cidade, a gente vem construindo essa nova história em Sarendi, preparando ela para o futuro. Sarendi cresce demais, a população, e a gente tem que concluir as infraestruturas que não tinha no município, para que os próximos prefeitos, gestão que vieram encontrar uma cidade organizada. É a questão da rede de esgoto, é a questão das caixas d'água, que faltava água, é a questão do asfalto, é a questão do plano diretor. Enfim, a gente vem fazendo com que as coisas melhoram para todos, para que a nossa cidade, do jeito que ela cresce, ela possa ter condições de oferecer dias melhores para a nossa população. E em 2023, Sarendi continua em alta, tem a inauguração do Paço Municipal, tem os viadutos que devem sair do licenciamento a partir de março, através do governo federal, tem uma boa parceria entre Prefeitura de Sarendi e Governo do Estado, né? Exatamente, o governador do Estado, o Ratinho Júnior, é um grande parceiro, é amigo de Sarendi, como também vários deputados, que são parceiros e ajuda a nós escrever essa nova história. Então, ali tem os dois viadutos, que vai ter a licitação dia 31 de março, que vai viabilizar muito a questão do trânsito, a ligação da Zona Norte com a Zona Sul da cidade. Isso, então, a gente tem que, desde já, agradecer o governador. O Paço Municipal já começou, é um prazo de 12 meses para concluir a obra. Vamos torcer que tudo dá certo, para que quem ganha com isso sejam os nossos munícipes. Voltando à transmissão de cerimônia hoje, confiança total no vice, que vai assumir por 30 dias e o senhor vai tirar umas férias merecidas. Exatamente, o nosso vice é uma pessoa amiga, uma pessoa competente, uma advogada, uma pessoa que tem conhecimento da questão pública, uma pessoa que conhece bem a realidade da nossa cidade. Então, ele é uma pessoa preparada para administrar o nosso município. Eu não tenho nenhuma desconfiança, nenhum medo de deixar ele assumir por 30 dias. Isso é bom para que a gente dê oportunidade para as pessoas ganharem experiência também no dia a dia. Eu não tenho nenhuma desconfiança, nenhum medo de deixar ele assumir por 30 dias.